Ôôô Feliz Natal Pra você pagar os seus Feliz Natal Pra você e para os seus Feliz Natal Pra você e para os seus Feliz Natal Pra você e para os seus Oh, oh, oh O Corral Oh, oh, oh O Corral Oh, oh, oh O Corral Oh, oh, oh Feliz Natal Oh, oh, oh Um Corral Oh, oh, oh O Corral Oh, oh, oh Um Corral Um Feliz Natal Oh 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 Um Burral Oh 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 Um Burral Oh 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 Um Burral Oh 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 Um Feliz Natal Estadão Você para os seus Feliz Natal, pra você e para os seus Que este Natal seja muito iluminado Para você e toda a sua família E que todos os seus desejos e sonhos sejam concretizados Feliz Natal 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.